Muito bem, jovens, estamos começando agora o gameplay de Star Wars Battlefront. Eu vou jogar o modo multiplayer e vou jogar o joguinho que eu já estou jogando há muito tempo, que é o Zona de Impacto, que é o que eu me sinto mais familiarizado de quando eu jogo Call of Duty, então é o que eu mais gosto. Mas são nove modos de combate multiplayer, supremacia, ataque dos walkers, esquadrão de caça, batalha, captura de carga, zona de impacto, que é o que eu vou jogar agora, heróis versus vilões, caça ao herói e captura de droids. Esse aqui, o esquadrão de caças, é só com nave. Esses dois aqui, supremacia e o ataque dos walkers, é aquele com estilo Battlefield, que é tipo um monte de gente e aquela loucura que eu mesmo não curto, mas ainda vou jogar. Mas vou mostrar pra vocês agora o Zona de Impacto, se tudo der certo, eu vou mostrando nos outros vídeos. E eu pretendo também fazer um vídeo do Missões. Mas por hoje vai ser só o Zona de Impacto. Bora lá! Zona de Impacto Zona de Impacto, só pra entender rapidão, vai cair cápsulas entre a tela, em determinados pontos da tela. A gente tem que ir lá, capturar esses pontos, segurar eles por um tempo, aí depois vai cair outro, outra cápsula, aí você tem que ir lá e fazer isso. Quem fizer isso em cinco minutos, quem capturar mais cápsulas, ganha. No caso aqui, agora eu sou os rebeldes e eu já vou entrar direto, que aqui é vida louca. Onde vai cair a nova cápsula? Onde vai cair a nova cápsula? Aqui perto. Ou será que dá? Vai que dá, vai que dá. Tô vendo que tem gente próximo. E eu... Cheguei primeiro! Vai cair 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 cair. angers com a última internet, minhas gramas ocuana, comparable. Eu capturei e matei uns dois, pelo menos. Cadê, cadê? Não, eu matei um só. Que os cara já capturaram? Eu sinto muita falta de escorregar, opre opre, ataca aí, malandrão, me ataquei, ó. Sinto falta do deslizado de joelho, se dar um adianto e de subir nas coisas, que aqui é uma dificuldade monstra, beleza, um a um. Mas é Star Wars, né, mano, Star Wars é Star Wars. Peguei. Quase. Tem um nego aqui. E eu passei por ele nessa selva do caralho, não consigo enxergar nada. Ah, não, 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 não ficou dando cotovelada. Que bosta. Vamos lá. Olha isso, olha isso. Sou ruim demais. Ainda não acostumei também com o esquema de não ter que carregar. As armas não precisam, elas se regeneram, só tem aquele esquema que vai esquentando. E aí de vez em quando aperta o quadrado para dar uma carregada. Jesus! Porra! Floresta eu não gosto dessa fase, eu não perco muito e eu não enxergo os inimigos. Fico perdidaço. Aonde? Aonde? Achou, achou. Mais um. Tem mais alguém aqui. Ah, olha isso, olha isso. O cara não levou um arranhão do meu laser, o maligno. 9 barra 7, não, estou positivo pelo menos. Não foi o melhor dos meus scores, mas... Cadê, 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 cadê? Se não fizermos algo logo, aquela cápsula de fuga vai trair irmãos imperiais. Ai, 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 ai... Mones... Olha só que cara... Safado! Morreu... O cara tava de quebradinha, ué. Eita que acertei uma na cabeça ali agora! Ixi, essa árvore não enche o saco! Ó! 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 Vou ficar negativo! Estou sentindo um cheiro de negativo! Estamos detectando sinal de emergência de outra cápsula de fuga! Proteja aquela área e a cápsula! Meu Deus! Ela está aqui! Zerei! Zerei! Não fiquei positivo! Vivo! Fiquei no zero, né? Matei 10! Morri 10! Estou ok! Todo mundo do meu time ficou positivo! Vivo! Vivo! Deixa eu jogar mais uma! Só para vocês terem uma base! O gráfico está muito louco! A jogabilidade está legal! Faltando aquelas coisas que me apegam! Deslizar! Salto! As barreiras no cenário! Mas o gráfico! E é Star Wars! Eu gosto muito de Star Wars! Está me fazendo jogar o dia inteiro! Eu comecei a jogar hoje de manhã e até agora não consegui parar de jogar! Bora lá! Vou jogar só mais essa aqui! Essa fase para vocês terem uma ideia de como que é! Ele passou rapidão! E aí porque eu também quero continuar jogando que é muito louco! É divertido demais! A primeira cápsula acabou de pousar! Vá! E defenda sua localização! Você vai deixar aquela cápsula de fuga cair nas novos inimigos! Temos que fazê-los recuar imediatamente! Eu sou um Strong Trooper! Eu sou um Strong Trooper! Travei no cenário de novo! Vamos pegar essa cápsula! Foi! 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 Time! Olha o cheiro da vitória! Olha! Olha os caras de quebradinho! Jesus! Bom! 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 Bora voltar lá Defender Bom Muito bom Nossa, foi a queimar roupa Como pode isso? Vamos mudar de De Armitias Colocar essa daqui Ainda bem que meu time não depende de mim Porque olha Oh, foi mal Ho, ho, ho Ai, 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 que eu fico dando cotovelada Muito sensível o esquema de dar cotovelada Caraca Preciso tirar essa cotovelada daqui De carguinha Ai, cai, cai Essa tela aqui tinha no Bet Tem até um videozinho que eu fiz Que eu joguei nela Joguei mal pra caralho Temos a localização de outra cápsula Não permita que ela caia nas mãos da Aliança Rebelde Como o jetpackzinho faz uma falta Só habilita acho que no nível 13 Agora que era pra dar a cotovelada Eu não dei E não vamos senhor Não vamos Devemos capturar agora senhor Eu junto com meus irmãos Clones Consegui, consegui, consegui Mantenha, mantenha Vamos lá time Vamos lá time Vamos lá time Jesus, tô perdido Opa Tem alguém aqui Nossos droids de reconhecimento acharam outra cápsula de fuga Vai, capture-a imediatamente O cara explodiu na minha frente Sai, 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 sai Que, 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 que Eita, bomba, bomba Eita, bomba, bomba Estamos tomando um posse da cápsula de fuga Volta, volta, volta Os caras estão por aí Quase Quase Ah, consegui dar uma Combrada Ah, fiquei positivo nessa Bom, é isso senhores Espero que tenham gostado Se gostou, dá um like Se inscreve no canal Ajuda aí Deixe seu comentário Se não gostou Se não gostou Dá um dislike Mas deixe um comentário Fala que você não gostou E é isso Quiserem mais vídeos de Star Wars Do multiplayer Provavelmente vou trazer o resto Como eu falei no começo do vídeo Mas deixem aí seus comentários E se inscrevam Me ajudem Valeu Um abraço